Você já deve ter passado por uma situação mais ou menos assim. Você precisa fazer uma transferência bancária ou receber o dinheiro de alguém. Vai no aplicativo do banco, faz tudo certinho, mas é sexta-feira, já passou das 5 da tarde, então esse dinheiro só vai cair na segunda-feira. Meio chato isso, né? Agora imagina se tem um feriado no meio. Piorou. Com a nova solução de pagamento do Banco Central, esse tipo de situação promete acabar. Meu nome é Kaique Lima e no RedeTV Explica de hoje, eu vou falar um pouco sobre a nova solução de pagamento do Banco Central. O PIX. Bom, mas para entender o que é o PIX, primeiro é necessário entender sobre as tecnologias que a gente tem hoje no mercado, que atualmente são duas. O documento de ordem de crédito, também conhecido como DOC, e a transferência eletrônica disponível, o famoso TED. Bom, o DOC, ele fica disponível depois de um dia útil que você solicita a transferência. Ou seja, dependendo da hora que você fizer a solicitação, ele só vai cair na conta da outra pessoa lá no final da tarde do dia seguinte. Ah, e ele tem um limite, que é de R$ 4.999. Bom, já o TED, ele não tem um valor máximo que você possa transferir. E ele também fica disponível na hora na conta da outra pessoa, dependendo do horário que você fizer essa transferência. Se ela for feita dentro do horário comercial, o dinheiro cai na hora. Mas se for depois, ele só vai cair no início do horário bancário lá do outro dia. Mas pelo menos ele fica disponível de manhã. Mas essas regras, elas só valem se a pessoa que for te pagar, ou a pessoa que estiver recebendo o dinheiro de você, tiver conta em outro banco. Se vocês dois tiverem contas no mesmo banco, nada disso importa. O dinheiro vai cair na hora que você transferir. E o que muda com o PIX é isso. É como se todo mundo tivesse conta no mesmo banco. Assim que o PIX estiver funcionando, você só vai precisar passar um dado pra outra pessoa. Que é a sua chave PIX. Essa chave PIX pode ser quatro coisas diferentes. Ela pode ser o seu e-mail, o seu número de celular, o seu CPF, ou uma chave aleatória que é gerada pelo seu banco junto ao banco central. Ah, e é importante falar. Cada uma dessas quatro coisas pode ser vinculada a uma conta bancária diferente. Por exemplo, digamos que você tenha uma conta lá no banco A, outra conta lá no banco B. Você pode deixar o número do seu celular como a sua chave PIX do banco A, e o seu endereço de e-mail como sua chave PIX do banco B. E além disso, você ainda fica com a opção de, se você abrir uma conta lá no banco C, você colocar o seu número do CPF, ou pedir pro banco gerar uma chave lá com o banco central. Bom, mas e aí, Kaique? Você falou, 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 mas eu ainda não entendi. O que eu ganho com isso? A principal vantagem é que as transações vão ficar muito mais rápidas e fáceis de se fazer. Por exemplo, hoje em dia, pra você receber uma TED, você precisa passar o número do seu CPF, o nome do banco, o número da conta, o número da agência... É muita burocracia, né? A partir de agora, você só vai precisar passar o número da sua chave PIX. E em 10 segundos, esse dinheiro vai estar na sua conta. Muito mais fácil, né? Outra vantagem são os custos. Hoje em dia, as operações de transferências costumam ter uns custos muito elevados. O PIX vai ser de graça pra pessoas físicas e vai ter um custo muito mais baixo pras pessoas jurídicas, que são as empresas. Outra vantagem é que o PIX também diminui o número de dados sensíveis que você precisa passar pra receber uma transferência bancária. Um exemplo disso. A não ser que você escolha o número do seu CPF como chave PIX de alguma conta bancária, você só vai precisar passar esse dado se você quiser. Inclusive, eu conversei sobre isso com o professor Vitor Corazza, que é especialista em contabilidade. E pra ele, essa é uma das principais vantagens desse novo sistema. Agora é você quem decide quais dados você vai divulgar. Bom, mas como nem tudo são flores, o PIX também tem seus problemas. Como se trata de uma transferência instantânea, não dá tempo de reverter uma transação que você faz. O que isso significa? É muito importante saber pra quem você está transferindo dinheiro, principalmente pra evitar cair em golpes. Inclusive, o meu colega Murilo Rincon fez uma matéria muito interessante sobre isso pro RedeTV News. O link tá aqui e vale a pena dar uma conferida. Bom, e pra finalizar, é importante dizer que os cadastros das chaves PIX já estão valendo. E o Banco Central promete que vai estar tudo funcionando a partir do dia 16 de novembro. E pra saber como gerar a sua chave PIX, é só entrar em contato com o seu banco. Ah, e se você já ouviu falar no QR Code, aquele quadradinho cheio de informações geralmente fica aqui no canto da tela? Então, também vai ser possível usar o PIX pra fazer pagamentos através dessa tecnologia. Isso promete substituir algumas soluções que nós usamos hoje, como o boleto bancário e até mesmo o dinheiro. Isso vai poder acontecer tanto em lojas físicas quanto em lojas virtuais. Ou seja, acabou aquela história de ter que esperar boleto compensar. Bom, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe esse não é o tema do nosso próximo vídeo. Ah, e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Bom, eu sou o Kaique Lima e esse foi o RedeTV Explica de hoje. Até a próxima!